Bom, nós estamos aqui saindo de Pato Branco, em direção a Barracão, lá na Argentina. Nós vamos, com saudade do pessoal aí de Pato Branco, dar um nó na garganta da gente deixar esse pessoal aí pra trás. É legal se todo mundo pudesse estar aqui junto com a gente aqui, mas a realidade é que cada um tem seu trabalho, cada um tem seus afazeres, sua família, tudo. E a minha vez é essa. Agora vocês me acompanham aí. É uma emoção muito grande que a gente sente, de ver que tem pessoas que pensam parecido com a gente. E estão construindo o sonho, isso que é legal. A sede de Pato Branco está de parabéns, a acolhida que a gente teve, até sem graça, é uma coisa emocionante. Eu queria poder ficar mais tempo, mas infelizmente a gente tem que seguir. E é tudo coisa pequena, que a gente... A gente não sabe, porra, é coisinha à toa que faz a gente feliz. Simplicidade do povo, a beleza do povo é estou diante. A gente anda na rua, eu digo desculpa. Ó, desculpa, desculpa. Ó, desculpa. Mas é porque a gente é feio, é muita gente bonita, gente do céu. Ó, você que é solteiro, vem casar em Pato Branco, porque as mulheres são muito bonitas. E é impressionante, rapaz. Eu sou casado, graças a Deus. Eu tenho a minha carametade que está aí, de escudeira lá em Mogi. Torcendo pelo meu sucesso na viagem. Torcendo pela minha felicidade. Eu sempre sonhei em fazer isso. Agora, graças a Deus, eu tive a oportunidade. Mas, no meio de hoje, que eu estou planejando, planejando e nunca deu certo. Dessa vez, ó, está realizando o sonho. Eu mudei pertinho da Argentina. Está a pouco mais de 100 quilômetros. Vou passar em Francisco Beltrão, para terminar de fazer os detalhes que ficou faltando para a papelada, né? Que eu preciso acertar os negócios no banco. O banco está em greve. Então, é isso aí. O pessoal aí, o pato branco, machucou o meu coração. Dá um nó na garganta. Só me deixar vocês aí para trás. É isso aí. E vê se vocês me acompanham os vídeos aí. Tem o vídeo da água milagrosa. Assiste, põe em prática. Não é difícil. Você tem aí na sua cidade água sem flúor. Você tem... Olha a Copel. Aí, ó. Um parque elétrico sucateado. Também aqui no Paraná. Não é só em São Paulo, não. É triste a gente ver o desleixo que eles têm pelo dinheiro do povo. Aquilo, tudo que você viu lá no pátio, tem recuperação. O problema é que eles não querem pagar os pais de família para arrumar aquilo ali. Tem gente aqui no Paraná que sabe mexer. Está lá tudo jogado, vai sucatear, derreter e vai virar lixo. Aquele TCzinho que você viu no chão ali. E tudo tem recuperação. Em Bauru, em Bauru, viviam mais de 600 famílias da manutenção da SESP. Acabou tudo em nada. Já, mas é a globalização. Não, a culpa é o político que só pensa em roubar. E não adianta. Eu não tenho partido. Não acredito em partido nenhum mais. Hoje, o que a gente tem que fazer é se organizar. Eu vi no motoclube uma forma de se organizar. Então, você que tem seu motoclube, organize. É a sua empresa. Entendeu? É a sua empresa. Você consegue fazer dela um modo de vida. Eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. O motoclube a gente gasta dinheiro. Mas a força que a gente tem, todo mundo junto. Eu tive problema com uma roda. Por causa das lombadas. O cara me põe lombada na estrada. E a gente de noite, chegando em Pato Branco. Aí, eu só vi a gelanterna do Pablo pulando. Que ele estava na minha frente. E eu saculejei tudo quanto foi lado. A moto, quando caiu, caiu inclinada na asfalda. A roda entortou de lado. Não teve como recuperar a folha da moto. Entortou tudo. Chegou balançando, mas chegou lá em Pato Branco. Então, você que está em dúvida da moto que você quer comprar. Compre uma pequenininha, uma baratinha. E vai rodar. Ah, mas eu queria ter uma Harley. Compre uma miniatura. Ai, tomara. E vai rodar. Eu tenho uma Harley na garagem. Pra quê? Só pra enfeite. Não dava pra fazer. Porque se eu estivesse com a Harley, eu tinha caído. E, bom. E, é o seguinte. Então, aí, na estrada. Uma baratinha absurdo, bom. Uma baratinha. Agora, aqui, eu quero passar só na faixa. Passa aqui. Pra ganhar cinco minutos. Então, aqui, eu achei que o melhor. Mas, como é que é mais lindo, hein? E, só uma da rede que eles falam. E, é isso aí, gente. Gostoso dessa história toda que eu estou mostrando pra vocês aí. É, dessa beleza que a gente tem no nosso Brasil. E a resposta pra isso, que é na frente da sua casa. Sai pra rua, meu irmão. Põe essa motoga pra rodar. Cria coragem. O que faz você cumprimentar o outro ciclista que está no farol. Você reconhece o guerreiro que está dentro dele. Essa coragem que ele tem dentro dele. O peito, pra sentar em cima de uma moto, ele tem coragem. O que faz você cumprimentar o outro ciclista que está no farol, ele tem no meu pedaço de coragem. O que faz você cair de lá? 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 O que faz você cair de lá?